Oi pessoal, daqui até a casa do Mozinho de Salve e hoje estamos aqui no vídeo de skins, basicamente vamos à casa das skins Maltinho, hoje estamos aqui num site que é chamado de GANDAM e como vocês podem ver, eu nunca joguei aqui Ou seja, o meu perfil está zerinho, mas temos ali 1 milhão e meio de coins, que equivale a 1000 dólares Agora malta, antes de arrancarmos já, eu quero-vos mostrar aqui no site uma cena que é muito boa Vocês têm o meu código que é o código SKI, vocês entram aqui no site, fazem login com a vossa Steam, seja o que for E depois vocês vão aqui em cima onde diz Claim Free Rewards, vocês clicam lá, depois tem aqui este chest E vocês podem ganhar, tipo, grandes rewards, podem ganhar, acho que até 50€ Vocês clicam aqui onde diz Claim Your Free Chest E aqui, maltinha, vocês têm que escrever o código SKI, fazem não sou um robô e pimba Se recebem um chest grátis, esse chest pode ter até 50€ para vocês jogarem no site É uma questão de sorte, a muitos de vocês, claro que vai sair, se calhar, enhanha, mas a um ou outro vai sair os 50€ Por isso não se esqueçam, código SKI, como eu vos ensinei, link na descrição Quando vocês verem este site, se quiserem efetuar depósito, pessoal, vocês clicam ali em depósito E eles têm, tipo, imensas cenas, vocês aqui podem meter o que o valor querem Pode ser por cripto ou bitcoin, aqui é virtual itens, neste caso é o CSGO ou até itens de Dota 2 E depois tem aqui credit card, e co-pay, skill, e union pay, jeton e andex Estes são todos os métodos de pagamento Também tem o marketplace, que é para depois onde vocês podem, com skins, é aqui, ok? Aqui vocês podem usar os vossos skins Se vocês quiserem sacar skins de CSGO instantâneas, clicam em CSGO Express E, nossa senhora, olha-me para isto Vamos lá ver se hoje vamos conseguir buscar aqui alguma coisinha No entanto, malta, eles têm aqui muitos modos de jogos Os combos que podem ver acima têm Crash, Roleta, Trade-Up, Hilo, Jackpot e Slots Não vamos jogar Slots, não vamos jogar Jackpots e não vamos jogar Hilo, que eu não sei o que é que se faz Por isso vamos começar pelo Crash, depois Roleta e terminamos em Trade-Up Crash Game Eu já não jogo há muito, muito tempo, malta Por isso, para mim, não vai ser fácil Porque eu já não jogo um Crash à boé Ora bem, eu tenho que ver quanto é que vou apostar Auto Cash Out no 2.5 E vamos apostar 100 mil Bora 100 mil a sair no 2.5 Let's go 100 mil coins que nós já apostámos Temos 1 milhão e 400 mil coins Ok, let's go A sair no 2.5 A sair no 2.5 A sair no 2.5 Ui, será que a primeira já vai? Ui, não me digas uma coisa dessas Ui, já está Saiu Saiu Crashou no 2.78 Malta, topzão já ganhamos quanto? Mais 150 mil coins Mais 100 dólares Ou seja, já estamos no profit Já estamos no profit Ora bem, agora Agora tenho que pensar bem Isto tem aqui os last games Reparem, 1.91 Ok, isto está a sair muito bom Ok, próximo vai ser 50 mil coins A sair ao 5 Isto provavelmente não vai acontecer Mas temos de tentar a nossa sorte acima de tudo Por isso 50 mil coins a sair no 5 Mano, isto tem que subir tipo Ué O Crash game, para quem não sabe É um multiplicador Isto pode crashar a qualquer momento Espero bem que não crash Eu duvido muito que vá para o 5 Mas pronto Metemos 5 qualquer das formas Apostamos 50 mil coins Ou seja, ganhamos uns 250 mil Mas se calhar no 5 Eu acho que é muita sorte Mano Não me digas que eu vou ter duas sortes seguidas Oh my god Não crash, por favor Oh my god Vai crashar, vai crashar Não crash, não crash, não crash, não crash Já está Mano 5 Profit 200 mil E já temos 1.850.000 coins Ou seja, 1.233 dólares Já temos 233 dólares de profit E este crash está aí bem alto E ainda há pessoal no jogo Mano Está ali mesmo este crash Né Pia Aí Se se Ah mãe Se se soubesse Olha aí mesmo este crash E ainda tem pessoal Olha, um gajo sacou Ai, esquece 350 mil a sair no 1.2 1.2 Sai no 1.2 Tauas Quanto é que lucramos? 70 mil Acostámos 350 mil Vocês podem ver aqui de lado O profit Temos 1.920.000 coins 1.280 dólares Bem, maltinho Aqui já sacámos 420.000 coins Por isso eu acho que não vou arriscar mais Quer dizer, posso arriscar 20.000 coins A sair ao 10 20.000 coins a sair ao 10 É muito improvável que isso aconteça Tu não me digas que isto vai para o 10 Mano Só postei 20.000 Se isto for para o 10 Eu vou até zio Oh my god Oh my god Crashou no 9 de 79 Ai, aquela luz ao fundo do túnel Chega de crash game Pessoal, vamos passar aqui para a roleta Ó o tempo que eu não jogo na roleta Mano, ó o tempo Ora bem, sim Umber dá 3 jogadas atrás Vamos apostar 400.000 no preto Está sem muitos pretos Vamos continuar nos pretos 400.000 no preto Meu Deus Meu Deus Agora arrisquei Basicamente todo o profit Estive até agora apostado no preto E... Para Não 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 Perdi todo o profit Vamos apostar 600.000 no vermelho E 100.000 no verde Meu Deus Vocês sabem que eu para a roleta sou maluco Malta É assim Eu prefiro apostar logo alto E olha Seja o que Deus quiser Vermelho ou verde Ui, pode ser verde Pode ser verde Oh my God What the fuck Oh my God Aí mano Aí mano Eu perdi tanto dinheiro agora Mano What the fuck Ok, os trade-ups É só para itens de Dota 2 Mas tem valor na mesma Por isso Há que tentar Temos este item Your bet Onde é que eu mudo? Ah, mudo aqui 45% de chance de ganhar E se eu apostar 200.000 Tenho 21% de chance Ok, podemos tentar 4 vezes Se acertarmos 2 Temos profit Mas só temos 21% de chance Bora lá Primeira tentativa Trade-up Ah, agora sim Agora sim Deu só um Acertou Oh my God Ok Ganhámos 1 já Pô, onde é que foi esse item? Nem sei Ah, aqui diz Resel Ah, ainda podemos vender Por mais 5% caro Ok, resel Bora Mais 1 trade-up Já temos 1.486.000 coins Precisamos de acertar Mais 1, malta Aparece mais 1 Aí vai Segundo e Perdemos Bora Mais 1 e Uh, uh, uh 0.26 Aí está Bora Resel Resel 1.972.000 coins Agora não sei se arrisco mais Agora tenho medo Ok, temos Isto é 800.000 Posso 4 tentativas Bora Primeira Let's go E Errou Segunda Let's go Errou Terceira Let's go Come on Tenho que acertar agora Falhou Quarta Quarta Let's go Come on Quinta Agora já estamos a perder Ok, acertámos na quinta Mas ficámos a perder Não é mesmo Não ficámos 1.858.000 coins Ok Só preciso de acertar 1 Anda lá Anda lá Acerta Acerta Vai Uma Duas tentativas Bora 3 tentativas Come on Come on Come on Boa Profit É isso que eu quero Pá Que céu Quantas coins 2.144.000 Malta Vamos cá por aqui Maltinho Este trade up É top zone Mas nós agora vamos darmos aqui Ganda o hidro zone E vamos cá com coins Para fazer outro vídeo Para dar o hidro é só chegarem aqui E clicar em um hidro CSGO Express Porque eu quero as skins Venham já Vocês podem ver que temos 2.144.000 coins O que são 1429 dólares Conseguimos ganhar um bom profit Agora o que é que eu vou comprar Aqui na loja Meu Deus Eles têm aqui Dragon Lodge E tudo Jesus Ok malta Para este vídeo Já estive aqui a fazer as contas Se isto é um milhão 431.000 coins Nós ficamos com umas boas coins Para fazer um próximo vídeo E por isso vamos tentar dar o hidro De uma Butterfly Knife Fade Factory Nude Let's go Neste caso É só vocês chegarem aqui Checkout Waiting for Server E let's go As coins já foram descontadas Ficamos com 500 dólares Ou seja Para o próximo vídeo Já não vai ser fácil E maltinha Cá está A proposta A verdadeira Neste vídeo Foi muito bom Temos conseguido sacar aqui Uma Butterfly Knife Fade Original de fábrica Pessoal Foi espetacular Já estava aqui a entrega Aí está A dizer que nós conseguimos com sucesso Para o próximo vídeo Temos 507 dólares Ou seja 770.000 coins Não sei Se calhar Vou ter que meter mais algumas Malta Espero que vocês tenham gostado Vocês não se esqueçam De chegar aqui sempre Claim free reward Claim o excesso E coloquem o código Segui Vão ganhar um excesso Gratis No valor até 50 euros Fica bem pessoal Um grande abraço Até logo Fui Tchau 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 Tchau